Uma nova etapa do programa da Sanepar para a expansão do abastecimento d'água em Pato Branco está em andamento e entrando na reta final. Esta é a fase que faz a interligação da rede antiga com a nova. As intervenções já somaram mais de 12 quilômetros de tubulação implantada que capta água na estação de captação do rio Pato Branco e leva até a estação de tratamento na cidade. São tubos gigantes com 450 milímetros feitos de uma liga especial de ferro. A tubulação da rede antiga já tem mais de 30 anos e a nova está sendo construída ao lado para dobrar a capacidade. O barulho aqui é ensurdecedor. Os equipamentos estão rompendo as rochas. Faz parte das obras que tem um investimento de 32 milhões de reais para levar a água aqui da estação de captação até o novo reservatório da Sanepar que vai normalizar o abastecimento da cidade. No momento em que o gerente da Sanepar em Pato Branco, Edenilson Albani, nos mostra o trabalho que está sendo realizado, faz uma recomendação aos consumidores da cidade para usar a água com prudência, para evitar o racionamento. Hoje a régua indica 38 centímetros no nível da água na estação de captação, apenas 10 centímetros acima do limite crítico. O pessoal tem que se conscientizar nessa estiagem, economizar água, utilizar água de máquina para limpeza de calçada, limpeza da casa, usar a água mesmo para o consumo humano. Quer dizer, todo mundo pode dar sua contribuição em casa? É, todo mundo pode dar sua contribuição. Nesse momento, todo mundo se ajudando. A Sanepar continua com a produção dela a plena carga, porém os níveis dos rios continuam baixando, tem lugares ainda no Paraná que já estão fazendo o racionamento e a gente não quer que Pato Branco entre nessa situação. As obras da adutora do abastecimento de água de Pato Branco entram na reta final e neste ponto farão a ligação da adutora antiga com a nova. O total investido em Pato Branco será de 32 milhões de reais e promete resolver os problemas da demanda da cidade para os próximos 20 anos. Mínica Número Mínica Número